Muito barulho na rua, muita baderna, os jovens tentaram fugir, sair em fuga no momento da abordagem da polícia, do CPRE, que estava dentro da ação da Lei Seca, uma ação conjunta com a Lei Seca, e aí seis foram autuados, um menor de idade, como eu bem falei. Quem vai trazer mais detalhes pra gente sobre essa ocorrência é o Major Castelo Branco, vamos ouvi-lo. Nós fizemos a contenção de um grande rolezinho que estava acontecendo, conseguimos deter seis pessoas, e uma delas inclusive menor de idade, todos foram autuados, nós lavramos o próprio TCO, vão responder na justiça, e seus veículos foram recolhidos. E se não fosse essa ação, eles teriam com certeza varado a noite inteira e perturbado mais ainda a paz da nossa cidade. Uma das grandes preocupações é essa questão do rolezinho, porque além dos crimes de trânsito que nós detectamos, há muito risco de vida nessas operações, as pessoas refinam, as pessoas fazem manobras que constituem verdadeiros crimes de trânsito. Apreendidas, levadas aí para um depósito, né, mas fica aí o alerta, né, a população deve sim denunciar, procurar aí ajuda da polícia, do patrulhamento, pra evitar, né, e as pessoas que gostam de fazer esses rolezinhos pela cidade tem que se conscientizar mais, saber que essa prática é proibida. Micarla, volto com você no estúdio. Proibida e perigosa, né, Vanessa? Na minha época, que não é a sua, tinha um tal dos rachas, agora são esses rolezinhos tão perigosos quanto, e realmente, a população tem que denunciar sim. Obrigada, Vanessa Florencio, pelas suas informações. E a CBTU está realizando obras para a expansão do sistema de trens até o aeroporto Aluísio Alves, em São Gonçalo do Amarante. Por causa disso, será necessário alterar a operação da linha norte entre Natal e Cearamirim, já a partir da próxima segunda-feira. As obras têm como objetivo ampliar a linha férrea para que usuários tenham acesso ao aeroporto Aluísio Alves, em São Gonçalo do Amarante. O município de São Gonçalo do Amarante, hoje, está numa fase de crescimento urbano, né, num processo de urbanização acelerada. Este equipamento vem incrementar esse momento que o município está vivenciando. Em virtude das obras, a operação da linha norte Natal-Cearamirim passará a ocorrer entre as estações de Nordelândia por um período de 30 dias, tendo início na próxima segunda-feira. Nós vinha de manhã, era muita gente reclamando já, gente assim que vinha no meio da gente, que a gente vinha lá ainda, tudo reclamando, sabe? Achando um rim, porque ele vai parar, né? E a gente, porque vai ter o transporte para a gente, da empresa que vai pegar a gente lá e trazer para cá e levar de volta, sabe? Um trecho da linha fica nas proximidades da Amberv, no município de Extremóis, e será desmontado e reconstruído, interligando a linha roxa. Com isso, haverá mudanças no ponto final das viagens entre Natal e Cearamirim, que passará a ser na estação de Nordelândia. Para a população que mora em Cearamirim, Extremóis e Cantaí, é grande o impacto, porque de manhã os primeiros trens passam lotado de gente da parte de lá, entendeu? De Extremóis e Cearamirim, então o impacto é grande, não é para a população que passa para ir trabalhar de manhã logo cedo. De acordo com uma nota enviada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, para minimizar esses impactos, serão ofertadas oito viagens diárias entre as estações de Cearamirim e Extremóis durante o período. Com isso, o usuário que segue de Natal para Cearamirim tem a opção de ir de ônibus até a estação de Extremóis e de lá seguir de trem até Cearamirim. Muita gente depende do trem para vir trabalhar, aí sendo assim ele parando, vai ter que pagar passagem de ônibus, que no caso vai sair mais caro, né? Fica complicado um pouco, né? Mas é um mês, né? O prazo é um mês. Aí ele vai fazer o quê? Tem que esperar, né? Aguardar, né? As obras foram iniciadas no mês de setembro. O novo trecho vai contemplar 4 quilômetros e 200 metros de extensão. Após a sua conclusão, o projeto vai beneficiar mais de 2 mil pessoas por dia. Isso é mais um equipamento de mobilidade urbana, né? Importante para a população. Hoje, o fluxo diário de pessoas indo para Natal, ouvindo Natal, é em torno de 10 mil pessoas. Portanto, é uma obra de uma importância social para o nosso município. A previsão da CBTU é de que o projeto seja concluído em fevereiro do ano que vem. Isso é mais uma informação. Os passageiros vão pagar tarifas de embarque mais baratas no aeroporto Aloysio Alves. A Agência Nacional de Aviação Civil anunciou a redução da tarifa de embarque de seis terminais aeroportuários brasileiros, incluindo aqui o aeroporto Aloysio Alves, em São Gonçalo do Amarante. A medida atende a lei do voo simples, sancionada em junho desse ano, que extinguiu contribuições das concessionárias de aeroportos ao Fundo Nacional de Aviação Civil. Com isso, os tetos das tarifas de embarque, pouso e permanência tiveram a redução de 18,24%. Com o reajuste, a tarifa de embarque doméstico passa a ser de R$ 34,62 e a internacional passa a ser de R$ 61,30. Os radares para controle eletrônico de velocidade começaram a funcionar hoje, tanto na Via Costeira como também na Avenida João Medeiros Filho, na Zona Norte de Natal. Projetado para registrar em tempo real a velocidade de veículos em circulação nas vias, o equipamento fotossensor, também conhecido como radar, passou a ser um importante instrumento na fiscalização e operacionalidade do trânsito, servindo como importante ferramenta na prevenção de acidentes. A resolução 798-2020 do CONTRAN diz que no perímetro urbano, antecedendo o radar, tem que ter placas de velocidade, a placa R19, entre 100 e 300 metros. Então, de um lado nós temos placa correta do lado, mais ou menos em torno de 100 metros, mas do outro nós não temos essa distância regulamentada. A resolução também diz que tem que ter placa de ambos os lados, quando tem duas faixas ou mais de circulação no mesmo sentido, que é o caso aqui da João Medeiros Filho. Então, nós só temos placa de um lado. Já com relação aos radares instalados na Via Costeira, a falha apontada por Emerson diz respeito à variação de velocidade que antecede os pontos fiscalizados, sendo outra concepção de fluxo, diferente da encontrada na João Medeiros Filho, que é de apenas 50 quilômetros em toda a extensão. A Via Costeira, a velocidade da via é de 70 quilômetros. Quando você tem um radar, um equipamento, que ele exige que o motorista reduza abaixo desse limite, nós chamamos o radar de radar redutor de velocidade. Então, lá na Via Costeira tem dois radares redutores de velocidade. A via é de 70, esses dois equipamentos exigem que o motorista reduza para 50 quilômetros por hora. Quando o radar é do tipo redutor, é obrigatório ter a redução gradual, através de placas, lá não tem, e também o display, ou seja, aquele relogio que marca a velocidade medida pelo equipamento naquele momento. E hoje, e hoje é o dia mundial de prevenção ao HIV e AIDS, e as autoridades de saúde ressaltam a importância dos exames para detecção do tratamento precoce. Aqui no Estado, 590 casos da doença já foram registrados só esse ano. Nos últimos 10 anos, o Estado identificou um crescimento de quase 40% no número de novos casos de AIDS. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, do percentual de aumento, 74% são gestantes, onde o número de óbitos chega a 19,4%. O aumento das notificações, segundo esse infectologista, pode estar ligado a dois fatores. A gestante acaba fazendo mais testes, porque no pé natal faz parte dos exames de rotina, no primeiro trimestre, no terceiro trimestre, próximo ao parto. E aí, na medida que ela tem acesso ao exame, ela vai ter um maior número de diagnóstico, que é uma doença que antes era muito mais de homens, de gays, de homossexuais, e que hoje em dia a gente vê em toda a população de qualquer sexo, de qualquer faixa etária, de qualquer nível socioeconômico. Então, a gestante ter um diagnóstico, pelo menos numa fase assintomática, é importante para que a gente possa tratá-la e, dessa forma, evitar a transmissão para o bebê. E não que essa gestante chegue numa fase avançada, que pode levar ao óbito, tanto da mãe quanto do feto. De janeiro a outubro de 2022, o Rio Grande do Norte notificou 590 novos casos da doença e registrou também 782 infecções pelo HIV. Os dados representam um aumento de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Como é uma doença que transmite principalmente pelo contato sexual, é usar preservativo nas relações, né? Se faz aí com uma pessoa desconhecida ou que está conhecendo, então usar preservativo é bastante importante. Não compartilhar materiais perforocortantes, testar os bancos de sangue para que não haja transmissão das pessoas. Não usar uma doação de sangue para saber o diagnóstico, vou doar sangue para saber se eu tenho vírus. Não, tem que ir na unidade de saúde, porque não é que você vai doar o sangue e para saber se tem a doença, você pode estar num período de janela imunológica, contra o exame, dá um falso negativo e você acaba transmitindo para outras pessoas. Hoje, em todo o estado, cerca de 11 mil pacientes fazem o tratamento da doença, com medicamentos bem mais fáceis de administrar, em comparação ao período em que a doença surgiu no país. No início da pandemia, quando saíram as medicações, pacientes teriam que tomar 20 a 30 comprimidos por dia. Com muitos efeitos adversos, era bastante difícil aderir a esse tratamento. O que temos atualmente, distribuído pelo Ministério da Saúde, que é o que tem de mais moderno no mundo todo, é medicamento que se toma de início de terapia, um ou dois comprimidos por dia, com alta eficácia em relação ao controle do vírus, com poucos eventos adversos, com pouca interação medicamentosa. Então, hoje em dia, ter HIV, eu costumo dizer que é como se ter hipertensão. Você vai tomar medicação, vai fazer acompanhamento com o seu médico e vai ter uma ótima qualidade de vida. No Dia Mundial de Prevenção ao HIV, que é comemorado hoje, a Secretaria Estadual de Saúde lançou a campanha Dezembro Vermelho, que vai realizar uma série de atividades relacionadas à doença. Os eventos seguem até o próximo dia 22. Visa exatamente ampliar a demanda de diagnóstico a partir dos testes rápidos em todas as unidades de saúde, bem como fortalecer a rede que trata das pessoas vivendo com HIV e AIDS aqui no nosso estado. Nós já tivemos avanços consideráveis nesse fortalecimento da rede, como ampliação das proflaxias pré e pós-exposição, que se faz super necessário para que nós consigamos aí efetivamente combater e prevenir o adoecimento aqui no estado. A gente quer saber a sua opinião sobre esse assunto na nossa enquete de hoje no portal pontanegranews.com.br. Vai lá e participa respondendo a nossa pergunta. Você sabe como se prevenir, como se proteger, melhor dizendo, para prevenir infecções por HIV? O nosso QR Code já está na tela. Aponta aí o seu celular e participa de sua opinião no pontanegranews.com.br, que daqui a pouquinho a gente traz o resultado aqui no Jornal do Dia. O empresário Roberto Serquiz foi eleito presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Fierne, para o mandato 2023-2027. Ele foi escolhido em eleição realizada ontem em chapa única durante a Assembleia Geral lá na Fierne, com todos os votos válidos, o que assegurou uma votação unânime dos representantes dos 30 sindicatos filiados à federação. Na ocasião, também foram escolhidos os demais integrantes da diretoria para o período. A nova diretoria eleita da Fierne irá assumir o mandato que vai de 31 de outubro de 2023 a 30 de outubro de 2027. E o clima das festas de final de ano já está tomando conta dos municípios potiguares. E hoje é a vez de Parnamirim inaugurar a sua decoração natalina. A programação natalina foi lançada hoje pela Prefeitura de Parnamirim através de uma coletiva de imprensa. Serão 30 dias de festa que começam hoje com o acendimento da árvore e segue até o fim do mês. Como é um mês totalmente virado para o Natal, né? Natal ali tem um exemplo ali em Mirassol, Ponta Negra. E a gente também, como estamos praticamente aqui com um urbado um com o outro, a gente achou por bem esse ano a gente fazer um negócio grande, né? Um evento grande, onde nós estamos praticamente concentrando mais de 50% da decoração aqui na Coabinal. Onde não tem só a decoração natalina, vai o Parque Aloysio Alves será aberto. Teremos a parte de gastronomia. De sexta a domingo teremos música ao vivo, justamente para animar o pessoal que frequentar aqui na parte da gastronomia. O pessoal, o artesanato de Parnamirim estará presente também. De acordo com o prefeito da cidade, Rosano Taveira, o investimento é de aproximadamente 2 milhões e meio de reais, que vai gerar empregos diretos, indiretos e fomentar a economia da cidade. Esse investimento que a gente está fazendo é que vai ter retorno. Isso aí não tem nem dúvida, porque aqui a gente está movimentando a parte de prestadores de serviços, as bandas, a parte de gastronomia, os restaurantes aqui todos vão funcionar. Tudo vai ser frequentado não só pela população de Parnamirim, a BR-101 praticamente passa ao lado. Então muita gente de fora vai ver e com certeza vai marcar um dia para trazer seus familiares aqui. Além da iluminação que já modifica o cenário da cidade, os eventos contam com uma programação cultural e uma participação maciça de artistas aqui do estado. Nós estamos resgatando a história da cidade, um momento que também comemoramos quase 64 anos de nascimento de Parnamirim. Então a história conta exatamente a história da nossa cidade. E o primeiro evento que vai acontecer é exatamente onde nasceu a história, que é nos portões da base aérea. Agregado a isso, os shows, e não só aqui na Coabinal, mas em alguns bairros que foram escolhidos como polos dessas apresentações. E a decoração natalina em Parnamirim será inaugurada daqui a pouco, logo mais às 7 da noite. A programação inclui show com Dorival Dantas no dia 17, que é o aniversário de Parnamirim, e no dia 18 haverá o Natal das Crianças no Parque Aristófanes Fernandes. A programação natalina vai seguir até o dia 6 de janeiro em Parnamirim. E não perca ainda hoje as notícias do futebol com o Tiago César, direto do Mundial de Futebol, que está acontecendo no Catar. E a seguir, os comentários políticos com o Thaísa Galvão. E você pode acompanhar tudo também pelo YouTube da TV Ponta Negra. O Jornal do Dia volta já! E aí Os colaboradores merecem fazer parte dessa nova forma de se relacionar com a saúde. Somos o Plano Brasil Saúde. Ao adquirir o Natal Cap, você ajuda o Hospital Infantil Varela Santiago cedendo o direito de resgate. Vai de estrada! Domingo tem essa estrada! Mais 20 mil reais no Natal Cap! E mais 5 mil reais no primeiro sorteio! E no segundo e no terceiro sorteio, uma ronda pop em cada! Uma estrada mais 20 mil reais no quarto sorteio! E ainda 30 giros da sorte de mil reais cada! E um giro extra de 5 mil reais! Quer ganhar? Compre já! A Pivida e Notre-Dame Intermédica, dois gigantes da saúde brasileira se uniram. E a gente gosta tanto desse país que espalhou medicina e odontologia de qualidade por todas as regiões. Com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Sempre vai ter uma unidade perto de você. É o nosso jeito de acolher e cuidar com carinho da nossa gente. A Pivida e Notre-Dame Intermédica. Mais saúde de qualidade, mais perto de você. Quando você faz um movimento errado, a dor pode atacar de repente. Nessa hora, é melhor contar com um grande aliado. Bálsamo Benguet. Hora de aplicar! Ele tem Power Tanakas, uma fórmula poderosa para o alívio rápido das dores musculares, nas costas e contusões. Salve o seu dia com o Bálsamo Benguet, o especialista no alívio da dor. Sábado, a alegria está de volta. Priscila de Souza espera você para cair na folia ao vivo. Meio dia, vem se divertir com a gente e ficar por dentro de todas as novidades da maior micareta do Brasil. Mais folia. Oferecimento Rede Mais, o bom vizinho. Lava Roupas Bem TV, no Carnatal, dá-lhe bem TV. Uni Nassau, sempre com você, nos grandes momentos. Nessa folia, você merece uma saúde mais humana. Esportes da sorte, que a sorte esteja com você. TV Ponta Negra, potiguar como você. De volta com o Jornal do Dia e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte julgou improcedente a ação movida pelo ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, do PDT, contra o senador eleito, Rogério Marinho, do PL. O PDTista foi à Justiça acusar o então adversário na disputa eleitoral de outubro deste ano por supostos abusos de poder nos meios de comunicação. A ação foi rejeitada por unanimidade pelos magistrados. E o deputado federal Rafael Mota, do PSB, foi nomeado para a equipe de transição do governo Lula. E, lógico, esse é o assunto do dia. Eu quero saber a opinião da nossa comentarista política, Thaisa Galvão. Boa tarde, Thaisa. Seja bem-vinda ao Jornal do Dia. Hoje você, como diriam, em carreira solo, né? Hoje você aqui sendo a única comentarista. Thaisa, interessante. A gente, eu acabei de dar a notícia, né, de que uma ação que foi movida pelo ex-prefeito Carlos Eduardo, na época, né, na época era candidato ao Senado e perdeu essa ação. E falei também a respeito da questão de Rafael Mota, que também era adversário de Carlos Eduardo e que agora ganhou um lugar na equipe de transição. Se falava muito a respeito da possibilidade de Carlos Eduardo vir a integrar também o governo do presidente eleito Lula. Cada dia isso vai ficando mais distante, Thaisa Galvão. E Rafael está cada vez mais, né, mais próximo do novo governo? Boa tarde, Micarla. Boa tarde vocês que nos acompanham, Micarla. Eu acho que o PT, o grupo do governo Lula, do presidente eleito Lula, não enxerga muito em Carlos Eduardo uma pessoa confiável. Ele estava ali como um candidato a senador do grupo do PT, no Rio Grande do Norte, mas ele era um candidato que dizia o tempo inteiro, desde o primeiro turno, que votaria em Ciro Gomes. Então, ele foi um candidato, Micarla, que trabalhou o tempo inteiro para Lula ir para o segundo turno. Ele não trabalhou uma eleição no primeiro turno, como todos os petistas, como todos os aliados gostariam, né? Já o deputado Rafael Mota, não. Ele se empenhou, foi candidato, votou a própria reeleição de deputado federal em jogo, como de fato aconteceu. Ele não foi eleito senador, mas ele foi fiel ao partido dele, ao grupo ao qual ele pertencia. Apesar dele não ter sido escolhido no Rio Grande do Norte, Micarla, ele foi fiel ao grupo nacional que hoje elegeu o presidente Lula. Então, Rafael é mais um dos indicados para o grupo de trabalho da equipe de transição, mas um entre os tantos outros indicados que não... ...com o link da nossa comentarista Thaisa Galvão. Tá ok? Tá ok? Direção? A gente pode voltar para ela? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos para a próxima reportagem, que termina hoje o prazo para que os eleitores que deixaram de votar no primeiro turno das eleições gerais apresentem a justificativa da ausência. De acordo com a legislação, a penalidade para quem não justificar a ausência é de até 60 dias após a realização do pleito e a multa de 3 a 10% sobre o valor do salário mínimo. A justificativa pode ser apresentada diretamente tanto ao Tribunal Superior Eleitoral, como também você pode fazer isso pelo aplicativo e-título. Então, lembrando que a justificativa deve ser apresentada do primeiro turno até hoje. O prazo para a justificativa de quem não votou no segundo turno termina no dia 9 de janeiro de 2023. Agora, vamos voltar para Thaisa Galvão? Vamos voltar com Thaisa Galvão. Pronto, Thaisa. Você estava falando exatamente sobre a questão, a situação do candidato, do deputado federal, Rafael Mota, dessa proximidade com o governo do presidente eleito Lula. Eu estava falando também, né, Micaela? A gente estava falando aqui, comentando, porque da quase impossibilidade do ex-candidato Carlos Eduardo Alves não integrar esse grupo, eu acho que ele deve ter apertado algum pitoco lá, que eu fiquei aqui travada e não consegui continuar falando. E apertou o pitoco, como você diz. Apertou o pitoco lá. Então, Micaela, Rafael é mais um dos muitos indicados para o grupo de trabalho sem salário, né? Que a gente sabe que tem aqueles 50 que podem ser nomeados com salário. Até pouco tempo, até bem pouco tempo, esse grupo, apesar de ter já bem 300 indicados, apenas 14 estavam ali com salário. Rafael não pode ter salário até porque daria uma duplicidade. Rafael é deputado, recebe salário como deputado, não poderia receber salário como integrante desse grupo de trabalho. Essa indicação de Rafael Mota, Micaela, me pareceu uma maneira que o PSB, o partido dele, o partido do vice-presidente-geral do Alckmin, encontrou para espalhar o partido pelo resto do país. Porque até então, no grupo de transição, estava ali Carlos Siqueira, que é o presidente nacional do PSB, estava Márcio França, por São Paulo, e estava Freixo, pelo Rio de Janeiro. A gente não via nenhum nome dos outros estados ali. E aí, o que eu entendi nessa forma que... Infelizmente, estamos tendo problema com o link da nossa comentarista, Thaisa Galvão. Vamos para o intervalo? Vamos! E a seguir também tem Thiago César. A gente volta com Thaisa, mas tem Thiago César com as notícias do Mundial de Futebol que está acontecendo no Catar. E você acompanha tudo também pelo YouTube da TV Ponta Negra. Jornal do Dia volta já. E você acompanha tudo também.